Penso que não. Eu não consumo muito e não estou gostado da forma como esta frase está a soar porque parece aquelas entrevistas de 280 em 90 que eu estou a dizer que não vi a televisão. Eu sempre vi muita televisão e portanto consumo televisão, mas agora consumo com os conteúdos que eu vou procurar e que me interessam e portanto não televisão, canais abertos ou mesmo às vezes cabo. Mas, e noto que há essa perda de relevância das emissões, se quiseres, tradicionais, não do instrumento, não da máquina. A máquina está lá e ela é muito utilizada, eu utilizo muito. Eu utilizo muito. Mas, se calhar, ultimamente tem que ter muito pouco tempo e não faço a leitura de que estamos a criar uma geração alienada, mas faço essa leitura porque eu próprio noto que o meu hábito de consumo também é muito distinto. Agora, para o público interessado no mundo, já sempre, em todas as gerações que tem gente interessada, esse é que tem que ser o público que essas publicações não podem perder, porque então perdem de facto a sua razão de existência. E isso eu acho que pode estar a acontecer porque há modelos de imprensa ou de comunicação que ainda querem chegar a todos. E eu acho que esses todos, de facto, estão, se calhar já é um público utópico de se chegar e com esses todos, provavelmente está-se a perder, vamos focalizar naqueles que efetivamente vão comprar o jornal ou que efetivamente vão comprar este conteúdo ou que estão dispostos a assinar. Porque esses existem sempre. Em todas as idades, em todas as gerações, a gente interessada. E esses potes pode estar a perder. São poucos os podcasts que eu ouço de portugueses. Há muitos de entrevista. E eu faço muitas vezes viagens a Lisboa com o Venha. E, portanto, tenho o podcast de entrevista que adoro e portugueses. Mas de debate e de discussão. E de discussão que não sejam os factos da semana, mas que seja discussão de temas. Eu confesso que pode ser a ignorância minha, mas não vejo nenhum que me interesse.